Max, a escavadeira. Este é o Playground. Max, a escavadeira, está brincando aqui. Ele está brincando com os blocos de montar. Max, você quer brincar com a gente? Olha, isso é um ovo surpresa. Nós vamos esconder e você vai procurar por ele, ok? Vira agora, sem olhar. Ok, onde vamos esconder este ovo? Talvez no escorregador. Não, vai se mover e cair. Atrás do bloco amarelo? Não, ele vai ver fácil. Hum, e se colocar na caixa de areia? Max, estamos prontos. Agora você pode procurar. Está frio. Você está frio. Vira. Continue procurando. Ah, agora ficou frio de novo. Mas agora está esquentando. Esquentando. Quente. Vamos ver. Você achou. Muito bom. Hora de olhar o que tem dentro. Legal. Partes de um carro. Max, você sabe o que é isso? Você vai descobrir num segundo. Uma cabine. Mangueiras de incêndio. Faróis da frente. Luz de emergência. Rodas. Escada articulada. Vamos dar uma dica para o Max? É um caminhão de bombeiros. Max, você gostou de brincar com a gente? Bom, da próxima vez vamos esconder outro ovo surpresa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.